Alface plantada em vaso, isso mesmo galera, olha só que espetáculo que tá ficando o meu alface aqui ó, plantado nessa bacia gente, que maravilha, lindo demais né galera? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui ó, o meu alface plantado em vaso não né pessoal, é uma bacia velha, tá? Não deixa de ser um vaso né galera, que eu reaproveitei que esse jogado fora deu uma utilidade e olha só gente, como que tá ficando bonito o alface aqui, tá? Em breve terá uma colheita linda, maravilhosa, vou tá mostrando pra vocês. Então pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like maravilhoso tá? Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu comentário, que é muito importante, eu respondo e leio o comentário de todo mundo, tá bom? Bom galera, como eu disse pra vocês, esse vasinho aqui ia ser jogado fora né, essa bacia, e eu falei não, vou dar uma destinação correta pra ela aqui ó, vou utilizar ela, falei mãe não joga fora, que eu vou utilizar ela pra poder plantar, tá? E eu tive essa ideia pessoal, de plantar alface, porque aqui ó, tem dois pés de alface plantado, tá gente? Vou até mostrar pra vocês ó, tem esse daqui ó, e tem esse outro pé de alface aqui do lado, tá? Olha como que eles estão se desenvolvendo bem. E o adubo que eu utilizei aqui simplesmente foi esterco de vaca misturado com terra, tá gente? Esse foi o único adubo que eu utilizei, não utilizei mais nenhum outro adubo, tá? Por enquanto né, claro que depois eu vou estar utilizando outro tipo de adubo aqui, mas por enquanto eu só utilizei esse adubo e essa mistura deu força até agora pro alface se desenvolver e ficar desse jeito, olha que bonito que ele tá. Fantástico né? Ó, o outro alface que eu plantei aqui na caixinha de leite, olha só gente, também tá ficando bonito, tá vendo? Tá desenvolvendo bem. Ó, esses daqui também que eu plantei, ó, suspenso aqui na garrafa pet, também tá se desenvolvendo bem, tá? Ó, tá bem bonito. Mas esse daqui cresceu fora do comum, tá pessoal? Esse daqui, o adubo foi bom, viu? Ó pessoal, algumas dicas aí que eu vou dar pra vocês referente ao alface, o que eu faço aqui é, deixe ele em meia sombra, tá? Eu não deixo ele em sol pleno, é, no mínimo aí de 3 a 4 horas de sol por dia, tá? Regue ele bem, deixe as folhas bem molhadinhas, o solo tem que tá úmido e se você for plantar em vaso, tem que ter uma boa drenagem, tá pessoal? O vaso tem que tá bem drenado pra não acumular nenhuma água aqui e que possa apodrecer as raízes aí do tomate, ou do tomate não, do alface, né gente? E fique atento também às lagartinhas, tá? Costuma dar umas lagartinhas aí e comer as folhinhas do alface, tá bom? O adubo que eu utilizo aqui é esterco, tá? E principalmente o esterco de ave, que é rico em nitrogênio, tá? Um adubo mais forte do que o próprio esterco, tá bom pessoal? Então, essas as dicas que eu vou dar aí, né? O vídeo não é um vídeo de dicas, só quis mostrar aqui mesmo como que estão os alfaces aqui, né? Plantado aqui no vaso, espero que vocês tenham gostado e queria aproveitar gente e dizer que o último vídeo que eu postei sobre tomate, eu fiz um vídeo de 9 minutos mais ou menos aproximadamente, dando dicas de como resolver esse problema das folhas secas no tomate aqui, eu fiz um vídeo explicando o motivo, eu até me estendi mesmo assim no vídeo, pra ficar bem detalhado, bem explicadinho e teve algumas pessoas que parece que não gostou, né? Que o vídeo ficou longo, teve pessoas que me zoaram lá, né? Falou que deu vontade de dormir e tal. Primeiro eu quero agradecer essas pessoas, porque eu acho que toda crítica é bem-vinda aqui no canal, toda crítica mesmo, pessoal, eu não ligo, eu não fico bravo, pelo contrário, eu quero entender pra eu poder melhorar cada dia mais os vídeos, tá? Então assim, eu quero que quando vocês forem reclamar ou fazer qualquer coisa, fala o motivo lá, entendeu? Ah, o vídeo ficou muito longo, quando é dica, seja um pouco mais breve, tá? Então assim, independente se é elogio ou crítica, é bem aceito aqui, pode ter certeza, não fiquei chateado, nunca vou ficar, gente, porque eu já tô muito tempo aí nesse trajeto aí, né, do YouTube, e eu sei como que é, muito bem como que é, mas eu agradeço demais as pessoas e todas que comentam aqui nos vídeos, tá? É muito importante, muito bem-vindo, tá? Espero que você goste desse vídeo, tá? Se vocês quiserem mais dicas aí sobre alface, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe cada um poderosamente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!